Música Ora, sejam muito bem-vindos ao episódio 5, parte 2 aqui do Alan Wake Tínhamos então ficado com a Sarah, entrámos aqui pela igreja E íamos descer para cá, íamos para o parque de saneamento Para apanharmos o helicóptero, helicópteros E vamos então descer aqui para a cave, que não me parece ser muito bonita Mas está limpinha, não entra cá ninguém, está tranquilo O que é isto? Está sozinho? Uou, 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 uou Sai daqui bichinho feio Olha, um já foi Ui, caçadeira Pau, pau Ó, nem que estava a ver que não Está limpo? Já passou a música? Já está limpo Não há que ter stress, foi na boa Não assustou ninguém Começámos logo a borrar na coquinha Isto não pode ser assim, vamos com calma O que é isto? Não é nada É apenas uma fogueira E tem uma forna E agora vamos subir aqui as escalitas Que eu acho que é por aqui Pum, bico, era pra frente Uou, 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 uou Já estava, uou Já estava, uou Já estava, uou Ah, pois é A ganda bear, obrigado, chaval Gostei-se, senhora, eu fui fixe Eu tenho bastante mais. Mas, eu tenho mais luzes de Natal. A proteção, cara! Como arroz contra vampiros. Vampiros. Os helicópteros estão apenas acolhendo o arroz na ilha. Vamos lá! Bem, vai com calma. Estou a proteger as costas. Mas, então, a seguir. Caminho. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Vê essa lente? É como uma super-poder. Uma dessas coisas? É como se fosse um poder de super-herói. Basta olhar para eles que eles morrem. É como se fosse o olho de Mordor, diz ele. Fazer referência, então, ao Senhor dos Anéis. Bom, paz. Uma página de momento escrito. Como não consegui chegar ao helicóptero. É o que eu estou a ver. Vamos avançar um bocadinho. Humberto, tudo refundido aqui nas ervas. Vamos lá. Sara, segue o caminho. Vamos para o Elipad. Quando alguém põe um barulho de escola, você está começando a fazer um helicóptero com alguém que pode ou não ter uma licença de piloto. Estou acelerado para o deputado. Não, não. Não, não. Estou acelerado. Estamos de recorte. Estou acelerado. Estou acelerado. Está agora, um águia da Paraíba. O helicóptero está apenas à frente. A gente vai ter um helicóptero de Brightfall. Está de um helicóptero, estou a ver. Balas para o revólver, estou cheio. Não preciso balas para o revólver. Parece mentira. Isto é para se ligar. Parece-me bem. O que é isto? Flares, tão bom. Ah, tanta coisinha boa. A chaval tanta coisinha boa que está para aqui. É flashbangs. É bala escassadeira. Ui, tão bom. Há mais alguma coisa? Não? Aqui. Está-se tão bem, até vou na caçadeira. Estou cheio para isto. Até pilhas. Estou cheio de tudo. Chega. Ligar as luzes. Eles piraram-se de um helicóptero. E eu não? E deixam-me aqui? Não acredito. Não me digam isso. Jesus! Mare... Eu já sei o que é isto. Estou todo arrepiadinho, belhote. Isto não pode ser assim. Ele diz que... Toma coita deles. E vem eles. Jesus! Ora, vai ser assim. Uou, já estou levado na tromba, belhote. O que é isto? O que é isto? Mandi uma flashbang. Ora... Flashbang não dava muito jeito. Dava mais jeito aqui um Verilites. Verilites para a carola. Ligar aqui os luzes. Espero que não demore muito tempo. Mais um Verilites. Isto tem de ser assim. É a vida. Reload. As Verilites estão de bom jeito. Não vejo ninguém. Não vejo ninguém. Onde é que eles andam? Ah, vejo ali um ao fundo. Ali outro. Onde é que eles andam? Calma, 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 calma. Calma, Ivo. Tem calma. Tem calma, tem calma. O que tu já aqui vai na boca. Mas é preciso ter-se calma. Mais um Reload. Ah, querias mais nada. Apanhar-me pelas costas. Não seja assim, malandro. Fazer o Reload. Pode tomar um novo Brendan. Está-se mesmo a ver, não é? Está-se mesmo a ver isto. Se eu não acelero o passo, está-se mesmo a ver. Vou aproveitar agora uma vez para apanhar aqui qualquer coisa? Não. Não queres apanhar nada, filho? Não. Oi! Parece bem. Hehehehe. Uf, fez o Joga-pique. Estão quase prontos para retirar! Será que é agora? Não? Não é? Então... Arranca com isso, chavalo! Abra a porta e arranca com isso! Então, vamos lá! Tu queres me lixar? Está-se mesmo a ver? Está-se mesmo a ver? Camones? Estão no camones, olha para aqui! Siga! E o Alan White está toda a campeão! Parece o Mel Gibson! Toma destes! Toma destes! Helicóptero! E não apanhas! Eu não posso te dar uma hora! Ou podemos te dar um helicóptero para conseguir! E fiz-me o helicóptero! Assim que é bem! Espero que ela conduza bem! A Sarah... Tem cara de boa condutora! Uma boa piloto! Ou uma boa pilota! Hã? Trucadilho! Piloto masculino! Pilota feminino! Ah pois é! Pronto! 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 Ela está basicamente a dizer que estava habituada à ação! Mas eu disse que não! Que só há pouco tempo é que tinha pegado uma arma! Nunca tinha pegado antes! Ela disse ali um livro nosso! Costumava gozar com o pai e dizer que era parecido com uma das nossas personagens que é o Alex Casey! Estamos a chegar então à Central de Energia! A Power Plant! Mal disse! Ela disse que não pode aterrar aqui e que vai meter ali na estrada a seguir ao rio! Estes corvos vão fazer bocaria! Tu queres ver? Estou quase cá! Foi baixo! Estava baixo! Tranquilo! Eu se você aterrava chaval! Sara! Aterra é isso! Porque senão... Vais ver! Até te apagas! Estou a tentar te ajudar a Sara! Uau! São mais que as mães! Só corvos! Bem! Temos de ir então para a Central de Energia! Vou mantendo os corovinhos até lá! Dá-me a impressão que... Não vem mais me atacar! O que é que se passa aqui dentro? Revolver! Baterias! O que fez então? O que é isto? Eia! Boa da bala! Esvalhote! Não posso falar isto comigo? Eia! Dava-me um jeitasse! Não imaginas! Então o que é que se passou com as minhas outras armas todas? Foram com os porcos, né? Está mal! Só porque entrei num... Num caraças de um helicóptero... Não significa que têm de ficar sem bolas! Olha que caraças! Ora! Cheguei a um checkpoint! Parece-me bem! Pimba! Reloads it! Mano! Olha para eles! Ache! Ou ele estava a parvaliar para a capucaria... Ah! Não matou ninguém! Sei que não pode ser! Mas já foi! Acelerar o passe! Wow! Matelão! E o gajo está tudo furibundo. Foi! Agora ainda não foi. Calma. Já foste também, olha. Diz adeus. Já foste. Ui, não foi a primeira? É a segunda. Põe um café. Põe um cafezinho, me tem-me acordado, mas é... Ora... Ah, tomou um cafezinho quentinho, sabe-me bem. Eu acho que vou apanhar ali mais bolas, porque só tenho neste momento 26. E há bocadinho tinha ali um monte de bolas à minha espera. É o que vou fazer. Apanhar aqui mais umas quantas. Cá está, estou cheíssimo. Vamos então seguir a caminhada. E dá-me a impressão que tenho de ir para este armazém? Parece-me que sim. Está confirmado, e nem por aqui. O que é que se passa ali? Muita coisinha boa a pescar. Bateria de litio, parece-me bem. Balas de caçadeira. Não dentro de caçadeira, que se lixe. Mais balas de caçadeira. Mais bateria... Ui, vai dar uma caçadeira, velhote. E flares. Aquilo que eu mais gosto na vida. Ora, está ali um botãozinho verde, que já vi ali do outro lado. Não dá-me a impressão que é por aqui. Pois exato. Estava-se mesmo a ver. Não é preciso ser nenhum gênio. Ah, está um rádio. Percai uma música de uma banda que me recordam da nossa localidade. Está ruim. Estava-se. É um patelão. Estava-se. Estava-se. Está bom. Uma grande coisa! Já foi e havia mais um! Veio um e com ele! Oi e são dois amigos! Sozinho não vão lado nenhum! Ah pá! Assim que não dá! Ah abelhote! Bimba! Bimba! Tem até música! Ai! Vem mais outro! Isto é grande! Calma! Tranquilo Ivo! Flair mas é! Já estou mesmo quase nas portas do... Já foi! Não está o outro! Está aqui! Uou! 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 Sai para lá bicho! Ai! Ai! Sou mais que as mães velhotes! Assim não dá! Que é isto? Ai! 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 Falhou por pouco! Toma na boca! Ah, acertou, 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 acertou. Este acertou, este assim não pode ser. Vamos carregar o máximo que pudermos. Só tenho mais um flare, não posso estar a abusar. Foi, foi. Está tudo? Só para custar os drones. Acho que foi com os porcos tudo. É só muito tabo nisto, pá. E agora? Será que eu tenho que trepar para aqui? Não. Dá som. É isso? Dá-lhe velhote. Yeah, velhote dá-lhe. Eu dou-lhe boés. Mais um tirinho só para o roso. Puf, fecha, choca, pique. Não. Para onde é que eu tenho de ir? Estou meio perdido. Ora, então dá-me a impressão que deve ser por aqui, né? Parece-me bem aqui. Ele trepa aqui. Não, espera aí. Aqui foi um pouco de chique. Que estupidez. Já estava meio perdido. Estou zonzo. Nem sei para que lado é que me ia virar. É por aqui mesmo que eu nunca estive aqui. Exatamente. Tenso lógica. Vamos então correr ali para a luz. Acabou, está quentinho. Recuperámos então um pouco de energia. Vou continuar a minha caminhada. Já vejo ali a central de energia. Lá está o fundo. Ele diz que a central de energia está perto, mas que eu tinha de arranjar a maneira de atravessar. E pelos vistos, não vai ser a nada. Vamos abrir isto. Sinceramente, nem sei o que é que fiz. Mas fiz algo. Dá-me a impressão que fiz algo. Algo bom. Ora, seguir aqui as setinhas. Visto que deve haver aqui uma coisinha boa para mim. Cá está. Exatamente. E temos aqui uma flash e uma flare. Melhor que nada, meus amigos. Melhor que nada. No meio desta escuridão, qualquer coisa serve, belhote. Abri aqui a porta. Foi o que eu fiz com aquele botãozinho. Uou, 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 uou. É só este? Se é só este? Ai. Vai na boa. Ui, vai na boa. Belhote. Tu vais levar um tiro nessa boca. Ui. Sai por lá, belhote. Sai por lá, belhote. É agora. Postos. Manda mais postais. Bem, só tenho duas bolas. Isto não pode ser assim. Ora, para aqui não é. Perdido quase de metade de energia. Ou mais de metade. Ora, para aqui também não é. E agora? Será que há um barco? Logo parecido. Ora, estou a ver aqui qualquer coisa. Vou abrir. Pronto. Pronto. Fecho luz. Fecho luz. Coisa que eu adoro. Tão bom. Luzinha quentinha. E agora? Hum. Estes gajos aparecem da onde, man. Isto é que me faz a impressão. Este já foi. Vamos primeiro aos pequeninos. Uou. O que foi grande é mais difícil. Ah, pescador. E falhou por pouco. E agora vou-te dar essa área. Bah, desaparece. Ah, tiro na boca. Pão, é que se estava a ver que não. Fiquei com uma ala. Bem, fazer um reload aqui no carregador. Recarregar aqui. No carregador. Na pistola. E recarregar aqui as balas. Tenho 38 balas. Vamos então na loucura. Isto não parece ter energia. Ok, está-se bem. Uou. Epá, já estou-se a aparecer. E puff, fez-se o choque a pique. Aquele já foi. Ora, meu pai, não mando escrito. Como nadar através do rio. Através do rio. Atravessar o rio a nadar. Uou, até me engasgo. Isto é tão stressante que até me engasgo, velhote. Ok, está limpo. Temos 42 bolas. Será por aqui? Não, está trancado. Está trancado. Ok. Está mesmo por isso que é por aqui, pessoal. Parece-me que seja por aqui. Vai aparecer alguém. Está-se mesmo a ver. Ok. Estou mesmo aqui no meio. Da loucura. Uou, uou, uou. E um da frente e um de trás. Ok. Flare na carola. Dá para a caçadeira. Agora foi estúpido, é? Foste. Próximo. Onde está o caramelo? Eu vi-te aí. Estou a ouvir. Haha, querias. Eu estou atento. Ah, mas eu estou a me emburrar. Oh, está raivoso. Estava raivoso. É o verbo correto porque ele já foi com os porcos. Seguimos a caminhada. E eu estou cada vez mais perdido. Isto assim. Ouve lá, ouve lá. Bem, eu vou subir para aqui, não? Não. O lado errado. Ora, usar. Isto vai baixar. Está-se mesmo a ver. Eu vou-te aqui lá para cima. Hum. Mas primeiro vou esperar aqui à frente. Não, aqui à frente não há nada. Já vejo ali o meu pai de menos escrito. Mas estão a carregar e dar um pulo. Isso. Ah, que estupido. Estou a usar daqui. Mas também funciona. É o que interessa. Ok. Trepei. Aqui. A página do meu filho que é. Roubamos a cadeira do Morpheus. Do Matrix. Vou uma canela. Não, não vou nada. Vou seguir caminhada. Para a luz. Olha. Opa. Opa. E sigo aqui pela mata. Estou na luz. Estou tranquilo. Eu tenho que ir para ali para a frente. Mas deve ser uma caminhada pelo ponto. Está-se mesmo a ver. Porque não vamos nadar. Para atravessar o rio, não é? E agora aqui. Estou a ver duas pombas. Ou sei lá o que é que é. Vai aparecer um bode da pessoal. Está-se mesmo a ver. Há fumo. Não há fumo. Há fogo. Será que dá para ir aqui dentro? Estes gachos fazem um prepósito, men. Não pode ser assim. O que é isto, men? Não pode ser assim. Ou assim não chega velho, pá. Não chega velho. O que é isto? Ora. Balas para o meu revólver. Ok. Parece-me bem. Ok. O que é isto? Ora balas para a flare gun. E vamos ficar no espetão que vai fazer o quê? Fazer a ponte girar. Que é o que se quer. A ponte gira e a gente pira. Ok. Então está-se mesmo a ver que... Eu vou para aquele lado. E depois daqui ali... É um saltito. Então mas ela já não faz a curva toda? Ah. Pensei. Olha o cafezinho. Olha o que acaba o chino. Não? Está a ganhar aqui isto tudo. Já a sprintar? Ou já a sprintar? Uou, 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 uou. Será que não chego? Não chego a tempo não, senhora. Era bom demais. Era bom demais chegar ali sem que nada me acontecesse. Está-se mesmo a ver que não vai ser isto que vai acontecer. Já estou a ver aqui os corvos todos à minha volta. Vou dar mais uma voltinha ao brilhar grande. Cá está. Eu vou aproveitar para correr para o outro lado já. Já devia lá estar. Já devia lá estar. Será que chego, Alan? Cançou-se, Alan. Acelera o passo. Tu consegues. Tu consegues, malhote. Tu consegues. Tu consegues. Por pouco, Alan. O que é que foi isso, chaval? Estávamos lá, chaval. Estávamos mesmo lá. Muito light para a carola. Vamos para a outra ponta já. Se isto vai dar a volta, ficamos já aqui na parte melhor. Ó, cá estão. Queridos corvos. E agora? Salta, Alan. Isso. Conseguiste. Vamos esperar aqui um instantinho. Olha que refezinho. Não bom. Sabe mesmo bem. Ora, ai, balas para uma caçadeira. E a bela da caçadeira. E um bela de um very light. E a televisãozita. Com aquelas músicas maradas. Que nos fazem ficar um bocadinho assustados. E vamos dar... Oi. Enganei-me. O que é que se passa? Estou a disparar. Em vez de recarregar. Hum. Olha lá. Ele dispara. Que estranho. Acabei de perder o bloco. Estou quase no plano de poder. Continua. Eu lhe dou apoio. É isso. Eu vou continuar. Estamos perto da central de energia. Com a luz. Oi. Vivo eu com a luz. Da nossa amiga. Que a gente safa. Mas não sei. Sei não. Um very lightzinho talvez ajude. Ora. Reloads it. Ora. Ui. Matelão. Este já foi. Este. Foi agora. Este não vai tão cedo. Este talvez vá. Assim. Tal. Tal. E agora. Vem cá tu. Já vás. Já foi. Tranquilo. Vamos continuar o caminho. Para cima de uma página de manuscrito. Mas não. É uma impressão minha. Estão esperto. Já da. Oi. Cá está. Um very light para cima deles. Um já foi. Menos mal. Eles até já atacaram na luz. Que isso. Atão. Malandros. Ih. Está furibundo. Estava furibundo. Já foi. Next. És tu. Estás mais perto. Estás com fomeca. Já fostes. Uou. O xerife. Está aqui o xerife. Os xerife são grandes. Temos ir com calma. Está furibundo ainda por cima. Bola a bola que não. Já foi o xerife. Vamos criar todas as bolas. Pode ser que chegue. É gatos ou beck gatos. Eu não vou parar de correr. E saltar e correr e saltar. Ok. Chega a luz. Estou muito mais tranquilo. Ora. Apanhar aqui. Umas balitas e umas pilhas. Isto assustou-me agora. Molandreques. Querem assustar o teu Ivo. Não pode ser assim. Será para que lado? Vamos lá ver se. Go to the power plant. Cá está. Aqui umas luzes. E tal. Seguro pang. Não sei se é para este lado. Apanhar isto. Exato. Opens. Flare guns. E flashbangs. Vou continuar então a minha corrida. Estamos perto do final do episódio de hoje pessoal. Vou só esperar de chegar aqui então à power plant. Para terminarmos em grande este episódio assombroso do Alan Wake. Para variar não é? Que isto que é de episódio e a gente tem que meter a roupa suja ao lavar. Oh meus amigos. Oh 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 oh. Iiii apareceu o Cristino Ronaldo. Quanto são? Oi mais um. Ah. Quase me acertavas. Acho que me safei. Aqui está o logo na parte do bioplai. Ora. Houve uma versão pintada em toda a área. Significando caixas de caixas de suprimentos. Safe Haven. Cá está. Safe Haven. Pronto pessoal. Vamos chegar aqui no Safe Haven. Tranquilidade agora aqui. Para o Alan Wake. Vamos chegar no final deste episódio. Número 3. Peço desculpa. Número 5. Parte 3. Sim. Foi então o episódio possível desta semana. Para a semana já sabem. Próxima quarta-feira. Às 20 da noite. No vosso canal aqui do Youtube. Não percam mais um episódio de Alan Wake. Já sabem. Comentários. Eu respondo assim possível. Terei tudo para responder os vossos comentários. Vossas dicas. Qualquer coisa queiram dizer. Adicionem-nos também no Youtube. Basta fazerem... No Youtube peço desculpa. No Facebook. Basta fazerem... Barra CCCobi. E tem lá a página de fãs. Que já vai para lá dos 4 mil fãs. Depois. Para quem não subscreveu. Subscreva aqui também no canal do Youtube. E sim. Barra CCCobi. E metam um gostezinho do vídeo. E partidem as vossas redes sociais. Até para a semana pessoal. Fui. Feio. Fui. 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 Tchau, 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 tchau